Bom festival a todos. Da parte dos Ramp, fica a amizade. Foi um prazer estar convosco. Mais uma vez, a terceira em Vilar de Mouros. Vilar de Mouros Vilar de Mouros Vilar de Mouros Vilar de Mouros E os orçais quais são criados Aqui Não é só isso Go to Martes A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL